Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, tudo certo, tudo tranquilo? Está no ar a edição desta quarta-feira do programa Onamira, eu quero agradecer sua audiência, você que já está me assistindo pelo canal 10.1, quero pedir também para você que ainda não está me assistindo pelo Facebook, faz o seguinte, chama todo mundo, diz para temperar o frango, meu povo, e fritar só depois do programa Onamira, está certo? Só vai fritar depois, está sabendo de tudo aquilo que acontece referente a segurança pública em Manaus e em todo o Amazonas. Olha só, faz o seguinte, vem comigo aqui, porque já está liberado os nossos telefones, Luiz, eu não tenho como ligar para telefone fixo, o que é que eu faço? Você vai mandar a sua denúncia por WhatsApp, coloca aí 993276649, já está sabendo todos os números decorados, Daqui a pouco eu vou fazer o desafio de quem sabe decorado aqui, vou colocar o Larry, o Rui e o Baixão aqui para ver o número sem deixar aqui na tarde. Vai ter que saber, se não souber vai pagar o mico aqui, está certo? Rayan, coloca aí meu Instagram para o povo que quiser compartilhar mais coisas também lá comigo, só não vale mandar nudes, é claro, está certo? Está aí, Luiz Rodrigues AM, vai lá, me segue, se não quiser me seguir também não tem problema não, está certo? Comigo é assim, vamos de informação? Vamos de informação, meu povo no programa de ontem, o homem do sapato azul falou sobre o caso de um flagrante de roubo que aconteceu lá no Terminal 3, pois é, hoje ele traz as informações completas aqui na tela do Namira, coloca para mim. Muito bom dia Luiz, meu estratofênico da comunicação, você que nos dá o prazer aqui no programa Namira, presta atenção no serviço, olha aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 celulares que estavam em poder destes dois casais, o Douglas Jackson, 33 anos de idade, a Angela Carvalho de 40 anos, Stephanie Menezes de 25 anos e Janderson Reis de 28 anos de idade. Esses dois casais, segundo informações da polícia do delegado Jean de Mafra, que é o titular aqui do 6º do Instituto Tegrado de Polícia, eles agem nos terminais, aquela famosa entradinha ou saídinha de ônibus, se apropriam indevidamente dos aparelhos de celular, e esse aqui chamou logo o nome da mamãe, não conhece a mamãe, que tem 78 anos de idade, respeita a minha mãe, rapaz. Eu estou trabalhando e você também estava trabalhando, só que tudo te deu mal, não deu trabalho não, foi? Dessa vez tu te deu mal. E aqui estão os homens, ali estão as mulheres, você quer falar alguma coisa, você realmente estava roubando ou te pegaram na hora errada? Não falar não, senhor. Não quer falar nada? Fez uma cirurgia igual a mim, eu também fiz uma cirurgia dessa. Deixa eu te falar uma coisa, tu já foi preso por roubo ou nunca? Não, não. Foi? Não. Eu estou fazendo meu trabalho, eu estou trabalhando, entendeu? Tempo mesmo. Se o teu deu errado, o meu está dando certo aqui. Sai por você, tu não. Eu tenho que fazer meu trabalho, não é? Então, teu c***. Agora tu, teu bombeira, te prenderam. E aí? Dançou, desce, desce, não deu certo. Bom, e aqui estão as meninas aqui. Quer falar alguma coisa, você estava roubando realmente ou te pegaram na hora errada? Não, a gente não estava roubando não, a gente estava só esperando eles. Esperando eles, é? Mas eles roubam mesmo? Hã? E você, estava roubando ou já foi presa alguma vez? Não interessa não, mano. O delegado Jean de Mafra tem mais detalhes a respeito da prisão desses casais unidos até na hora do roubo. Delegado, agora é a famosa saídinha de ônibus, né? Ou entradinha de ônibus, era a saídinha de banca, agora é no ônibus, né? Eles disseram ali que não estavam roubando nem nada, mas a polícia já tem conhecimento, né, doutor? Os fatos, eles não podem ser negados, né? Por quê? Porque com eles estavam os produtos que foram roubados. Então, é aquela coisa, contra fatos não há argumentos. Então, nós temos aí um caso de flagrante, né, que a pessoa foi encontrar, as pessoas foram encontradas com os produtos que foram roubados e a dupla que estava roubando foi reconhecida, inclusive apontada por uma vítima para os policiais. Portanto, estamos diante de uma situação que não há dúvida, tá? E eles vão estar respondendo pelo crime que eles cometeram. Obrigado ao delegado Jandemafra. E aqui estão os casais, aquele primeiro ali tá brabo, tá brabo, tá ele inserindo uma lata, chamando o nome pra todo mundo, dando cotovelada na imprensa. Tem que ser mais calmo, tem que ser mais tranquilo. As imagens são de Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul para o programa Namira. E pei, 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 pei. Wanderlei Modesto, olha que situação, né, rapaz, parece que o homem é trabalhador, né, não dá nem pra reconhecer, né, não pode mostrar não, Gesiel, porque não dá nem pra reconhecer ele com a mãozinha no olho, não dá nem pra saber quem ele é. Tu te manca, vagabundo, tu tava roubando o povo, tava roubando a população, né, aí chama a palavra pra Deus e o mundo. Pilanta. Xinga a mão dos outros, manda tomar lá no Forebes, né, aí quer se achar o cara. Se acha o cara, tem o cara, né, tem o cara de pau, né, tem o cara de pau. Aí o outro também ali, né, inclusive agora eu fico pensando, onde tá a camisa desse povo, né, onde tá a camisa desse povo aí. É, perdeu, perdeu pra outro ladrão, ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão, é isso? Agora, meu amigo, a dupla Timão e Pumba, mostra a dupla Timão e Pumba aí. As duas intocadas, parece, parece o, parece o bicho que não gosta de ver luz, né, não, mostra nesse daí não. Aqui, ó, Timão e Pumba, aqui ó, fecha aí, Gesiel, parou aí. Eu não sei, meu povo, mas eu percebo que há mais de cinco barrigas aqui nessa mulher. Hã? Uma, conte comigo, uma, duas, três, quatro. Rapaz, mas quantas barrigas que essa mulher tem, meu amigo? Tá pior do que a oficina mecânica, meu povo. O que tem de pneu aí, meu amigo, dá pra, dá pra colocar no meu carro, dá pra trocar os quatro pneus do meu carro. Aqui ó, um, dois, três, quatro. Meu pai amado. Aí, quando o Belém foi perguntar, você tava roubando mesmo com o camarada? Não te interessa não, mano. Não te interessa não. É, porque a linguagem da bandidagem é assim, é? Aí, mano, não te interessa não, o bagulho é doido, fecha por nós, mano, não te interessa não. Falaram pra Timão, falar só na perna do advogado, porque bandido tem advogado, meu povo. Você acredita que bandido não tem dinheiro pra nada? Sai roubando os outros. Mas aí, quando tem que falar com a imprensa, ele tem direito de advogado, tem advogado. Já pensou uma coisa dessa? Como ele paga advogado dele, não sei. Sei que bandido, né, é desse jeito. Tá aí a cara dos camaradas, deixa a tela aí, Gisele, pro povo. Tá aí a cara dos quatro camaradas. Se você já foi roubado por esse quarteto, que não é o Fantástico, né? Esse daqui não é o Quarteto Fantástico, não. Esse daqui é o Quarteto do Roubo. Se você já foi vítima desses dois casais... Como é que é? O Ricardinho achou a menina... Ricardinho... Ricardinho... Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus, Ricardinho, você tem mulher, Ricardinho. Não dá pra achar mulher bonita, não, Varão. Pelo amor de Deus, Ricardinho. Olha aí, ó. Tá aí a dupla, né? O duplo casal. É o famoso amor bandido. Coloca aí, Gisele. Gisele não, Ricardinho. É uma música romântica. Porque são dois casais. Na vida, na morte, na riqueza, na pobreza, na roubalheira, no tráfico. É casal. É a paixão do programa Anamira e Chapela, Gisele. Tá aí, os dois casais que estavam roubando lá no Terminal 3. A rapaz começou roubando o coração, depois roubou foi tudo já, né? Que situação, meu povo. 10 e 8, eu quero agradecer a sua audiência. Você que me assiste pelo canal 10.1. Você que me assiste pelo Facebook. Obrigado, fica comigo até as 11 horas. E olha só, já tem gente assistindo a gente aqui, ó. Quero mandar um abraço para a Lia Leão, para o nosso querido da Silva Clei. Cleo, na verdade, é Cleo, o nome do camarada. Jean Cruz, um grande abraço, meu amigo. E o Rosenberg, pessoal, todo dia assiste o programa Anamira. Quero mandar um beijo também para o pessoal de Tefé, né? Minha cidade, meu povo, um grande abraço. Canal 28, você me assiste lá em Tefé, tá certo? Agora vamos de notícia, olha só. Um homem invadiu uma cooperativa de vendas de imóveis lá no bairro do Parque 10, na tarde desta última terça, né? Eu estou todo confuso com o guardado, que custia, né? E fez uma pessoa refém. Quem estava lá era o Valdir Adriano, o caçador de almas, que traz as informações para o programa Anamira. O homem que rola no chão da delegacia é Jorge Rafael Pérez, de 36 anos. Ele tem esquizofrenia e outras doenças psicológicas. Na tarde desta terça-feira, ele fez uma jovem refém neste estabelecimento do Parque 10, região centro-sul de Manaus. O homem e a companheira haviam comprado um imóvel da cooperativa imobiliária, só que se arrependeram do negócio e quiseram o dinheiro de volta. Nesta terça-feira, seria a data para a devolução dessa importância. Só que isso não aconteceu. E foi o momento em que o homem literalmente surtou e chegou a fazer uma das funcionárias do local refém. A jovem ficou na mira deste canivete por quase uma hora. A negociação foi feita, conversamos lá com o proprietário da imobiliária, né? Ele arrumou o dinheiro que devia ao elemento e à esposa dele aí. O dinheiro foi entregue e após o dinheiro ser entregue, mais um pouco de negociação, ele liberou a refém e entregou a faca que estava com ele. Este vídeo mostra o momento em que a funcionária foi liberada pelo suspeito. Em seguida, foi a vez de Jorge e Rafael se entregar. Na delegacia, o homem parecia estar em transe. Devido ao estado mental do suspeito, o SAMU foi acionado. Segundo a família, Jorge e Rafael faz uso de medicamentos controlados, mas estava sem tomá-los por falta. O homem foi autuado por cárcere privado e foi conduzido ao hospital psiquiátrico Eduardo Ribeiro, na zona centro-sul de Manaus. Minha gente, que situação, né? Que situação, isso daí não dá pra brincar. A pessoa, ela tem problemas mentais, é por isso que a gente fala. Você não resolve o problema da bandidagem, você não resolve o problema da criminalidade só prendendo a pessoa. Tem que ter o atendimento, isso é políticas públicas. Eu canso de falar, isso é políticas públicas, gente. Isso daí a gente resolve muito fácil. Resolve muito fácil, meu amigo. Coloca o psiquiatra, o psicólogo pra atender esse tipo de pessoa, né? Dá esses atendimentos aos presidiários. Procura saber porque o camarada, muitas das vezes, entra pra essa vida, né? E restabelece o camarada, ressocializa o camarada. Tem que ter um programa pra isso. Tem que ajudar esses camaradas aí. Porque não adianta prender o camarada também, jogar lá, meu amigo. E depois soltar porque o camarada vem pior. Pô, vem pior. Aí, muitas das vezes, o camarada não muda de vida. Aí põe em risco quem? A população que paga o seu imposto, né? Tem dias que eu bato aqui, mas tem dias que eu também tenho que ajudar, tenho que falar a realidade, né? Pras pessoas, porque não adianta, minha gente. Olha só, um camarada como esse aqui, que tem problemas psicológicos. Ficou a ponto aí de tirar a vida de uma funcionária que não tinha nada a ver. Ele não foi aqui pra comprar droga. Isso daí não era falta de droga, isso daí era falta dos remédios. Aí a gente tem que perceber também o comportamento da família. Como é que deixa o camarada que tem problemas, transtornos psicológicos, sair assim de casa sozinho sem tomar remédio? Pelo amor de Deus, você tá pondo em risco a vida de pessoas que estão ali nas ruas. Meu Deus, gente. Espero que ele possa ser preso sim, mas que ele também possa se recuperar, se restabelecer. É porque a gente não deseja mal pras pessoas assim. Tá certo? Que situação, minha gente. Mas olha só, vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Já parou pra compartilhar o Facebook? Já parou pra enviar sua denúncia pra cá? Ainda não? 10 e 12, meu povo, eu espero aí a sua denúncia. Diga o que tá acontecendo na sua rua, no seu bairro, no seu conjunto, na sua cidade. E manda pra cá. Tem alguém andando armado aí na sua rua, tem alguém ameaçando você, né? Tem problema de perturbação de ordem também? Pessoal aumenta o som até 2 da madrugada e não deixa você dormir? E reúne com um monte de macunheiro? Manda pra cá também que a gente mostra no ar e cobra das autoridades públicas, tá certo? 10 e 13, meu povo. Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em 12 bairros de Manaus. Isso tudo na zona sul de Manaus. Foi a Operação Cruzada Sul. Eu fui lá. Fui lá conferir tudinho e eu trago pra você aqui na tela do Namira. A operação foi deflagrada nas primeiras horas desta terça-feira com ações integradas das Polícias Civil e Militar. Durante a operação foram cumpridos aí 29 mandados de busca e apreensão. Três pessoas foram presas em flagrante. Duas pelo crime de tráfico de drogas e uma por homicídio. Sendo um deles o único pertencente a uma facção criminosa atuante nessa região da cidade. O trabalho das polícias, o reforço das polícias aqui na zona sul já vem acontecendo há dois meses. Onde nesse período sete bondes foram presos, evitando assim que outras mortes acontecessem. 77 armas de fogo foram apreendidas e uma grande quantidade de drogas. Ainda de acordo com o secretário de segurança, as ações devem se intensificar nessa área da cidade. E o que pode facilitar nessas ações é a atuação da população por meio de denúncias. Que através dessas denúncias anônimas nós chegamos a alguns criminosos, tais como traficantes, homicídios. E o outro fator é o surpresa. A surpresa é aquela que nós vamos programando as operações, deflagrando no momento exato, onde nós conseguimos realizar as prisões. A operação vai continuar até o próximo fim de semana. É, minha gente, estive lá, conversei com o secretário de segurança, conversei com o doutor Lázaro, conversei ali também com o comandante Ayrton Norte, né, com todos que estavam desde manhã cedo, meu amigo. A primeira coisa que eu perguntei, meu amigo, o senhor já descansou? Já comeu pelo menos? Porque, meu amigo, não é fácil você madrugar, entrar becos e vielas, principalmente na zona sul de Manaus, onde está um caos, está um perigo na segurança, né? Então, minha gente, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho que precisa ter cuidados, mas que vale a pena. Tem muita gente morrendo lá naquele local, no meio de fogo cruzado. Tem muita gente morrendo ali por conta dessas facções criminosas. Tem muita gente morrendo ali sem motivo nenhum. Nós mostramos aqui aquele senhor, aquele idoso, que morreu no momento que estava fechando a porta da sua casa. Estava fechando a porta da sua casa e os criminosos não tiveram pena. Aplicaram ali 11 tiros contra a vida daquele idoso, sem ele ter participado de crimes, sem ele ser traficante, sem ele ser coisa, é uma coisa ruim para a sociedade. E os miseráveis ficam vivos, os miseráveis ficam vivos e as pessoas inocentes estão morrendo. Uma operação importantíssima, 300 policiais estavam nessa operação. E outro policiamento será deslocado para continuar ali na área, para trazer segurança à população. Senhor secretário, parabéns para a Secretaria de Segurança Pública. Doutor Lázaro, parabéns. Comandante Ayrton Norte, parabéns. E a todas as equipes que estiveram lá na zona sul da capital. É muito importante esse tipo de operação. É muito importante a polícia estar nas ruas, com a comunidade, com o pai de família. E é claro, se a polícia ajudando, a sociedade também vai cooperar e vai denunciar. É importantíssimo esse tipo de trabalho, principalmente agora. Principalmente neste momento, na cidade de Manaus. Tá certo então? Olha só, 10 e 16, meu povo. E em Manacapuru, detentos foram transferidos para Manaus. Eu falei isso ontem, né, minha gente? Rapaz, os camaradas vêm para cá, aí de repente é solto e começa a fazer a festa aqui em Manaus. Que situação, meu povo. E quem traz informações é ao vivo, meu diretor? É ao vivo que o Marcelo Bezerra vai entrar? Não, né? Então traz para mim aqui na tela do Namiro. De 5 em 5, os detentos eram conduzidos no caminhão penitenciário. A Polícia Civil do Estado do Amazonas realizou na noite desta terça-feira, por volta das 19 horas, a transferência de 22 detentos que estavam sobre custódia na carceragem do presídio de Manacapuru. Dos 22 detentos que são transferidos, são considerados de alta periculosidade. Daqui de Manacapuru, os detentos passaram por exame de corpo de delito e estão sendo caminhados para Manaus, onde vão ser distribuídos para vários presídios da capital. A ação foi coordenada pelo delegado Rodrigo Torres, titular da unidade policial, e contou com o reforço de agentes da Secretaria do Estado de Administração Penitenciária. Bem, na verdade, a delegacia que a carceragem funciona de forma precária, a comunidade prisional, tem uma decisão judicial determinando que a cada 30 presos, 15 sejam imediatamente removidos para Manaus. Na ocasião, agora, já estão indo 22, como você já falou, Marcelo. Quanto ao critério de transferência, é analisado o grau de periculosidade, a natureza do crime cometido, a reincidência e o tempo já de estadia aqui na delegacia. Feito esse levantamento, é realizado o pedido junto ao Poder Judiciário local, o qual autoriza e solicita também já a autorização da VEP em Manaus. Após a VEP autorizar, aí os presos são removidos para a capital. Obrigado, Marcelo Bezerra. Um grande abraço para o povo de Manacapuru, que nos acompanha diariamente. A situação lá não está fácil, mas a polícia faz o que faz e tem mostrado serviço. É importantíssimo isso, a gente ressaltar que não é porque falta de condição, não é por conta disso que a polícia não trabalha. A polícia está atuando e com aquilo que tem em mãos, está fazendo milagre, meu povo. Está fazendo milagre. É importantíssimo destacar isso. Agora vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. 10 e 18, meu povo. A TV em Tempo está investindo para melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa. Então, se você conhece alguém que está com problemas para sintonizar a TV, dá uma olhadinha nesse recado do Pequeno Príncipe. Roda o VT. A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão. Durante esse período, se sua TV digital ficar sem o sinal da TV em Tempo, SBT Amazonas, sintonize novamente. Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV. Vá na opção sintonia ou busca de canais. Pesquisa automática. Só leva dois minutinhos. Pronto, é só isso. O sinal da sua TV está de volta. TV em Tempo, SBT Amazonas. Programação para toda a família. Se ligou no recado, viu como é super fácil sintonizar? Ajude o vizinho, ajude a tia, ajude a mãe e traz toda a família para ficar ligadinha na tela da TV em Tempo no SBT Amazonas. Olha só, meu povo. Vem para cá comigo aqui, Batista. Deixa eu te contar um negócio. No próximo bloco, a gente vai fazer uma entrevista com o comandante do CPA Leste. Isso mesmo, né? Que é o coronel, já vi o coronel, Clédemy. Isso mesmo. Então, faz o seguinte. Manda seu WhatsApp para cá, manda suas dúvidas. Fica ligado na programação, né? Se quiser, tiver alguma dúvida sobre a atuação do CPA Leste lá naquela zona da cidade, manda para cá. Faça suas perguntas, porque você será respondido com certeza. Mais uma entrevista com o serviço, mostrando o serviço para você aí de casa. Então, eu vou lá para o rápido intervalo e já já eu volto. Sai daí, não. Político! Bora caber! Bora caber!